Música Boa noite, hoje, domedio, 4 de junho de 2020, estamos iniciando a nossa leção de Itália. Boa noite, hoje, segunda-feira, 8 de junho de 2020, estamos começando a nossa aula de Itália. Nel 2004, alguns anos atrás, meus irmãos visitaram a Itália e visitaram 7 regiões diversas. E dessas 7 regiões visitadas, uma chamou muito a atenção da minha mãe. É perto muito da região da Toscana. A Toscana é uma das mais bellas e mais ricas regiões da Itália. É na Itália Central e confina com a Ligulha, a Emília-Romanha, o Marque, a Lúmbria e a Láctea. Para a minha mãe, a região que ela mais gostou foi a região da Toscana. A Toscana é uma região da Itália Central que tem limites com a região da Ligulha, a Emília-Romanha, o Marque, o Umbria e o Láctea. A Ligulha, que é uma das regiões que confina com a Toscana, é a região que é perto de Piú, a meu papá. Mas isso paghávamos em um outro momento. Então, das regiões que fazem fronteira com a divisa com a Toscana, a Ligulha foi a região que meu pai mais gostou quando visitou a Itália. Mas isso a gente vai falar em outro momento. A Toscana é uma região de 3 milhão e 700 mil habitantes. É banhada do mar Ligulha e do mar Tirena. O capo-logo é Firenze. As províncias são Arezzo, Grosseto, Livorno, Luca, Isa, Massa, Pistoia, Prato e Cielo. A Toscana é um estado, já que a religione em italiano significa o estado, de 3 milhões e 700 mil habitantes. Ela é banhada pelos mares Liguli e Tirreno. A capital é Firenze, que constitui uma titã metropolitana, que é, na verdade, como se fosse equivalente a uma região metropolitana. Como se fosse Porto Alegre, ali, e a região de Canoas, Esteio, até Novo Mundo. Tem nove províncias, que são Arezzo, Grosseto, Livorno, Luca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Cielo. Aqui, então, nós temos o mapa da Toscana, com as diferentes províncias em diversas cores. Você tem, então, aqui, a titã metropolitana de Firenze, com a capital homônima, Firenze, que em português é Florença. A província de Arezzo, com a cidade homônima. A província de Siena, e a cidade de Siena. A província de Grosseto, e a capital da província de Grosseto. A província de Livorno, a titã de Livorno. A província de Pisa, a titã de Pisa. A província de Lucca, a titã de Lucca. A província de Massa Carrara, e a titã de Massa. A província de Pistoia, a titã de Pistoia. A província de Prato, a titã de Prato. E aqui, as regiões limítricas. Ligúria, Emília Romanha, Marque, Umbria e Lato. E aqui, aparece bem o Mar Tirreno. A Toscana é a sexta economia de Itália para o produto interno lordo. Toscana, é a sexta economia italiana em produto interno bruto. Alcune piatti típici, que é da Toscana. Alguns pratos típicos da Toscana. Tortelli de patate. Labisteca fiorentina. Fagiole alucileto. É um feijão com carne de passarinho. E a mortadela de prato. Que é a mortadela típica da cidade de Prato. A Toscana é uma grande produtora de vinhos. E o seu vinho mais famoso é este, que é o Chianti. A Toscana é uma grande produtora de vinhos. O seu vinho mais famoso é o Chianti. O capólogo da Toscana é Firenze. A capital da Toscana é Florença. Firenze é estatua certa patrimônio da humanidade Unesco de 1982. Florença foi escolhida patrimônio da humanidade da Unesco desde 1982. Questo é o Duomo de Firenze. La Catedrale Santa Maria del Fiore. Ela é a quinta chiesa na Europa per grandeza. E é insieme ao Palácio Vecchio. Entre os monumentos mais famosos está esta, que é a Catedral Santa Maria del Fiore. Que é a Catedral de Firenze. A quinta igreja na Europa por grandeza. E ela fica ao lado do Palácio Vecchio. Como é dito prima, insieme à la Catedrale de Firenze, c'est o Palácio Vecchio. E o Palácio Vecchio é a sede do Comune de Firenze. E a ex-sede do Parlamento Italiano, quando Firenze era a capitale de Itália. Ao lado da Catedral de Firenze fica o Palácio Vecchio. O Palácio Vecchio é a sede da Comuna da Cidade de Firenze. E era a sede do Parlamento Italiano, quando Firenze era a capital do país. Questo é o Ponte Vecchio, que é o símbolo da Cidade de Firenze. E dove se trova no Antique Negócio di Gioiliere. Esse então é o Ponte Vecchio, que é o símbolo da Cidade de Firenze. E onde ficam várias lojas antigas de joalheiros. Em tempos antigos era um comércio bastante grande de ouro e prata. Aqui então, questa è la Piazza della Signoria. É la Piazza Centrale di Firenze. Coria della Vita Sociale della Tità. E hospita diversas capolavori de escultura. Essa então é a Piazza della Signoria. A Prazza Centrale di Florencia. É o coração da vida social da cidade. E ela abarca diversos tipos de esculturas. Então, são diversas obras-primas de esculturas presentes na Piazza della Signoria. Oeste é la Galeria del Uffizi. É la galeria più famosa e pinacoteca del mondo. E hospita diversos tipos de arte rinascimentare. Grande artista, hospita ópera di Michelangelo, Raffaello, Da Vinci e Giotto. Esta é a Galeria del Uffizi. É considerada uma das mais famosas pinacotecas do mundo. E ela abriga coleções de arte renascentista de vários autores e artistas famosos. São obras de artes de Giotto, Da Vinci, Michelangelo e Raffaello. Anche a Firenze, che è la Galeria dell'Accademia. È la galeria che ospita il famosissimo Davide di Michelangelo. Também in Firenze, fica a Galeria dell'Accademia. Que è abriga famosissimo Davide di Michelangelo. Aqui temos una foto da galeria. E aqui, a imagem mais próxima do Davide. La città metropolitana di Firenze è anche casa di molti famosi. La città metropolitana di Firenze è casa di molti artisti famosi. Tra alcuni, che è il proprio Leonardo da Vinci, che è nato a Vinci. Una piccola comune della città metropolitana di Firenze. E l'attore e herdedista Roberto Benigno, che ha fatto il famoso film La vita è bella. Questo è il proprio Roberto Benigno in La vita è bella. Questo è Roberto Benigno in scena di La vita è bella. Nell'Ospelac, a Firenze, c'è un'importante squadra del calcio italiano. L'Associazione Calcio Fiorentina. Nella Fiorentina hanno militato diversi calciatori brasiliani. E più importanti sono Juninho Botelho, Amarildo, campione del mondo di 62 con la nazionale brasiliana. E campione del mondo di 94 con la nazionale brasiliana. Marcio Santos, Masinho e Dunga. L'attacante Edmundo, Nato l'attacante Adriano e centrocampista Amaral e Filipe Mello. Oggi, nella squadra di Fiorentina, gioca un brasiliano. E il difensore Dauber. In Firenze, então, ha una importante equipe del futebol italiano. Associazione Calcio Fiorentina. Fiorentina, attualmente, nella prima divisione. Na viola, jogaron varios atletas importanti brasileiros. Julinho Botelho, campeone del mondo di 62 con la selezione brasiliana, Amarildo. O campeone del mondo, também con la selezione brasiliana, em 94. Marcio Santos, Dunga e Masinho. O volante Amaral e Filipe Mello. E os atacantes Adriano e Edmundo. Atualmente, nella Fiorentina, ha un brasiliano. O lateral esquerdo, Dauberto. Un'altra città importante della Toscana è Pisa. Una altra città importante della Toscana è Pisa. Pisa, ha alcuni monumenti famosi in Italia, in Europa e nel mondo. Pisa, tem alcuni monumenti che sono famosi in Italia, in Europa e nel mondo. Tra questi sono la Piazza del Duomo, o Piazza del Miracoli, che è patrimonio della Humanità della Unesco. Anche la più famosa è la Torre di Pendente, o più nota Torre di Pisa. La più famosa è la Torre di Pendente, o più conosciuto come Torre di Pisa. Altra città importante della Piazza sono la Università, che è una delle più importanti della Europa, e l'aeroporto Galileo Galilei, che è il più importante della Toscana. Outro città importante di Pisa sono la Università, che è una delle più importanti della Europa, e l'aeroporto Galileo Galilei, che è il più importante della Toscana. Chi non ha mai parlato di Piazza del Marmo di Carrara? nell'ora di riproduzire il essere umano. Altra città conosciuta in Toscana è Siena. Siena ha il famoso Palio di Siena, che è una corsa di cavale molto tradizionale. e anche il suo centro storico è patrimonio della Humanità Unesco. Altra città abbastanza conosciuta della Toscana è Siena. Siena abriga il Palio di Siena, che è una corrida di cavalli abbastanza tradizionale. E anche il suo centro storico è patrimonio della Humanità Unesco. L'interno della Toscana è un paesaggio indescrittibile, bellissimo. È una delle regioni più visitate in Italia. È stato anche il scenario di due film molto famosi, sotto il sole della Toscana e carte per Giulietta. O interior della Toscana è una paesaggio indescrittibile e bellissimo. È una delle regioni più visitate da Italia. e anche è un scenario di filmi. O più famosi è Sobre o Sol della Toscana e Cartas per Giulietta. Grazie a tutti. Ora facciamo il nostro esercizio. Ora facciamo il nostro esercizio. Io ho mandato un crutiverba con alcuni posti della Toscana. E quindi le parole usate con alcuni posti della Toscana. Vanno a vedere con alcuni posti della Toscana con alcuni posti della Toscana. Ma non ho parlato? Ma non ho parlato. Vanno a vedere con alcuni posti della Toscana. Vanno a vedere con alcuni posti della Toscana. La Toscana con alcuni posti della Toscana.